Oi meninas, tudo bem com vocês? E aí, você é daquelas que ama usar batom vermelho? Ou você é daquelas que odeia batom vermelho? Ou você é aquela que tem vontade, mas morre de medo de usar? Porque usar batom vermelho realmente requer um pouquinho mais de cuidado. Tem muitas meninas que tacam aquele batom vermelho todo perfeito, bem contornado, mas quando abre aquele sorriso, pá! Tá ela lá com os dentes todos sujos de batom vermelho. Tem também aquelas que sempre falam, ah, eu não consigo passar batom vermelho. O batom dela tá praticamente perfeito, mas ela só precisa corrigir um pouquinho. Ela começa a corrigir aqui, começa a corrigir ali, corrige aqui, corrige ali, quando vai ver, tá uma palhaça. É claro que eu exagerei um pouquinho, né? Mas bem, meninas, hoje eu vim aqui compartilhar com vocês alguns passos que são essenciais pra que você consiga usar o batom vermelho, certo? E o primeiro deles é hidratando os lábios. Então eu sempre começo passando uma manteiga de cacau pra deixar os meus lábios bem hidratados. Porque se os lábios estão rachados, com aquelas coisinhas mais grossas, quando você passar o batom vermelho, isso vai ficar muito visível. Então eu sempre hidrato os meus lábios antes. Depois disso, eu vou vir com um corretivo e vou aplicando em todo o contorno dos meus lábios. Apagando o contorno natural dos meus lábios, pra que eu possa criar um novo contorno. E é a partir daí que eu vou poder criar um contorno aumentando os meus lábios, diminuindo ou fazendo com que ele permaneça no tamanho natural. Aí algum vizinho liga o som bem alto pra nos ajudar no nosso vídeo. Mas, vamos dar continuidade. Agora é a vez de refazer o contorno, né? E pra refazer o contorno, eu vou vir com um lápis labial. É importante que esse lápis, ele esteja com a ponta bem afinada. Isso ajuda bastante a refazer o contorno, tá? Eu começo refazendo esse contorno bem no centro dos meus lábios. Eu faço um traço de cima pra baixo. Isso me ajuda bastante a localizar onde é o centro dos meus lábios. Depois disso, eu vou puxando pro lado, bem devagar, tracinho por tracinho. Por que que eu não traço de uma vez? Porque eu acho que se eu ir aos poucos, é mais fácil de eu não me perder do que se eu fazer de uma vez. E é nessa hora, como eu disse pra vocês, vocês podem aumentar, diminuir ou fazer com que permaneça do mesmo tamanho. No caso, eu fiz do mesmo tamanho dos meus lábios naturais. Mas se você quer aumentar os seus lábios, esse traço que você vai fazer vai ser rente, só que acima do contorno natural dos seus lábios. Se você quer diminuir, vai ser rente, só que abaixo, certo? Feito todo o contorno dos lábios, é hora da gente preencher todos esses lábios e neutralizar ele num tom só, que no caso é na cor do lápis. Então, eu vou preenchendo todos os meus lábios. E agora é a hora do batom. Pra passar o batom, é muito importante que você tenha um pincel de lábios. Então, na hora de passar o batom, eu sempre pego o batom no bastão e começo a passar nos meus lábios, em cima do lápis. Sempre vou com muito cuidado nas bordas, pra que eu não venha ultrapassar. E eu poderia parar por aqui, só que o risco que eu corro desse batom escorrer ou dele sujar os meus dentes é muito grande. Então, a gente vai selar esse batom. Eu vou pegar um pó compacto e eu vou depositando nos meus lábios por toda a parte. Eu também faço esse biquinho e deposito na parte de dentro, porque se eu não selar essa parte de dentro, é ela que vai sujar os meus dentes. Mas como que vocês vão saber até que ponto selar? Quando vocês beijarem a mão de vocês e não transferirem nada de batom, os seus lábios estão bem selados. Aí, depois disso, eu venho com o pincel Dual Fiber e retiro todo o excesso do pó. Feito isso, é hora da gente retocar o batom pra dar o acabamento final. Então, eu volto novamente com o batom e o pincel de lábios e retoco todo o batom. E esse é o resultado final, meninas! E eu espero que vocês tenham gostado. Espero também que eu tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de dar aquele joinha pra me ajudar na divulgação. Se inscreve no canal aqui de baixo pra ficar ligadinha nos próximos vídeos. E me acompanhe também nas redes sociais. Arroba Estrela Feminina Blog é o meu Instagram. Facebook.com barra Estrela Feminina Blog é o meu Facebook. Acompanhe também o nosso trabalho lá no blog, que é www.estrelafeminina.com. É isso, um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho